Prepare-se para assistir mais uma atração aqui de Gramado Rio Grande do Sul. É o Minimundo, uma cidade em forma de miniatura. Este vídeo é o parte 2. Lembrando que o vídeo parte 1 do Minimundo encontra-se neste canal. Basta você clicar no link na descrição acima que você assistirá o Minimundo parte 1. Vamos lá? Vamos conferir esta grande e imperdível atração? Então vamos lá comigo! No final do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. Música 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 toda. Que legal, você gosta daqui? Achou legal? Ah, é muito lindo, muito delicado, cada pecinha, cada coisa, é muito legal mesmo, achei muito incrível. Você é de Gramado mesmo ou de outra cidade? Não, a gente é de Salvador. De Salvador? Isso. Obrigada, Amanda, pela participação. Tchau, gente, beijo, Sá, gente. Tchau. Vocês são daqui de Gramado? Não, nós somos da Bahia e viemos aqui há 30 anos atrás. Estamos aqui por conta de 30 anos de casado. Que cidade é da Bahia? Santo Antônio de Jesus. Olha, um abraço aí pra Santo Antônio de Jesus, gente. É uma cidade que fica no Recôncavo, tem um clima maravilhoso e o comércio mais barato da Bahia. Mas Gramado é realmente encantador. O que te chamou mais atenção em Gramado? Gramado é a preservação da natureza, o encanto das luzes de Natal, muito lindo, coisa espetacular. Primeira vez que vocês vêm aqui? Sim, a primeira vez. Muitas informações, muitas indicações e viemos conferir. Realmente, é muito lindo. Uma criatividade, uma perfeição singular. Você quer mandar um beijo pra alguém? Meus pais, né, meus irmãos que ficaram na Bahia. Todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Um beijo pra todos de coração. Pra os familiares, né? É muito importante estar aqui compartilhando deste momento com os familiares. Feliz Natal! Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Beijo! E até o próximo vídeo. Vamos lá!